A corrida de orientação foi trazida ao Brasil pelos próprios militares na década de 80. A corrida de orientação nos países nórdicos, Suécia, Noruega e outros países lá na Europa, ele é currículo escolar, então as crianças aprendem orientação na escola desde pequeno. A área do país é toda mapeada, a família para ir fazer uma orientação no final de semana, ela vai numa livraria e compra o mapa de um parque tal que ela quer ir lá fazer, vai no final de semana e vai realizar. Aqui no Brasil, como a gente depende de poucos mapeadores para fazer mapa, então se aproveita competições civis como essa para vir e praticar o esporte. E quando se descobriu a orientação como esporte, alguns militares foram lá fora, conheceram o esporte e trouxeram para o Brasil na década de 80, no qual foi se expandindo dentro do Brasil. Hoje a gente já tem confederação, se eu não me engano, 14 ou 15 federações estaduais, mais de 100 clubes, ocorre campeonato estadual, campeonato nacional, campeonato sul-americano, todos os campeonatos civis, fora os campeonatos militares, que o exército e as forças armadas participam todo ano nos mais diversos lugares do mundo. Discutado individualmente, os orientistas têm que ultrapassar os obstáculos de um solo rochoso e obedecer as metas de um percurso em menos tempo. Durante a prova, os atletas são orientados por um mapa. Nele estão os pontos a serem percorridos até a linha de chegada. A bússola é o acessório de orientação para facilitar o atleta a se localizar no percurso. A pontuação é marcada através deste chip. O próprio atleta faz a contagem de pontos eletronicamente durante a corrida. Para quem não conhece, seria mais fácil dizer que a orientação é um rali a pé. Então, onde o atleta está munido de uma bússola, um mapa e um chip que vai registrar a passagem dele pelo percurso, ele tem que realizar um percurso a pé no menor tempo possível. Legenda Adriana Zanotto